Olá pessoal, esse vídeo tem como objetivo demonstrar a resolução do problema do caixeiro viajante utilizando a ferramenta Solver do Excel. Qual que é esse problema? Aqui uma breve introdução sobre o problema que resolveremos nesse vídeo. Muitas pessoas pensam ou já pensaram em fazer o chamado mochilão pela América Latina, um termo este designado para viagens realizadas com o intuito de conhecer o máximo de destinos possíveis a um baixo custo e sempre com restrição de tempo. Dessa forma, o presente trabalho apresenta conclusões para o problema, comparando e encontrando o melhor custo e o tempo de duração das viagens. O problema. Qual a melhor rota na América Latina que demanda menores custos com viagem? Para responder a esse problema, primeiramente foram definidos os destinos e posteriormente foram coletados os dados descritos no próximo tópico deste trabalho. Os destinos escolhidos para o mochilão partindo de São Paulo foram La Paz, Lima, Quito, Montevidéu, Buenos Aires e Santiago. Lembrando que todos os locais escolhidos fazem parte da viagem, não ficando nenhum exclusivo. Os dados coletados para análises são do skyscanner.com.br, site de pesquisa de viagem que proporciona comparações instantâneas de preços de voos de mais de 600 companhias aéreas. Através do skyscanner, foram feitas todas as buscas partindo de todos os locais para todos os destinos, com custo de viagem mínimo. Bom, já aqui no Excel, qual que é o primeiro passo? Preencher a primeira tabela com todos os dados de viagem, cidade para cidade. O segundo passo é criar uma matriz X com rota que soma todos os nós de cada linha e também uma rota aqui que soma os nós de todas, de cada coluna. O terceiro passo é criar a matriz Y. Ela, no caso, nós vamos precisar apenas de uma rota. E nesse caso, nós vamos somar a coluna menos a soma da linha. Você vai fazer isso para cada um desses. O próximo passo será criar a nossa terceira e última matriz. O valor de cada célula dessa nova matriz será um nó da matriz X multiplicado pelo máximo de cada um dos nós da matriz X. Você vai fazer isso por cada um desses nós dessa matriz. Seguindo essa linha. Agora nós vamos criar a nossa função objetivo, que é bem simples. Nós vamos somar o produto de todos os valores que temos na nossa tabela principal com todos os valores que temos na nossa matriz X. Agora vamos para o solver. Aqui o nosso objetivo é essa equaçãozinha que a gente criou. Eu quero encontrar o valor mínimo. As células variáveis vão ser todas as células da minha matriz Y e todas as células dessa matriz X. Eu vou querer que todas as células da matriz Y sejam igual ou menor que todas as da minha matriz de máximo. E também eu vou querer que todas as células dessa minha matriz Y sejam iguais a um número inteiro. também outra restrição que uma das bases importantes, inclusive eu quero que essas rotas A de 2 a 7 seja igual a 1. A primeira é importante que fique de fora, senão pode acabar travando o solver, não dá certo. Então é importante que essa fique de fora e as 2 até a última seja igual a 1. A próxima restrição é que essa rota do eixo X seja também igual a 1. Outra restrição é que esta rota aqui também seja igual a 1. e a última e a última é que eu quero que quero que todas as células da minha matriz X seja um número binário, ou seja somente 0 e 1. Então nós selecionamos aqui o método simplex e clicamos em resolver pronto então aqui nós chegamos a um valor de 4.453 para fazer essa viagem por toda a América Latina e essa tabela aqui mostra a nossa rota.